Quem é o famoso que apanhou da panela de pressão na hora de fazer um frango em casa neste final de semana? Eu entendo ele, eu tenho pavor de panela de pressão. Sabe quem é? Adoro ele. Quem? É o humorista Paulo Vieira. Ele falou que a panela sequestrou, a panela de pressão sequestrou o frango dele. Não consegui abrir. Vamos ver, vamos ver. Alguém tem dessa panela aqui em casa? Porque essa p*** sequestrou o meu frango. Simplesmente não tem... Botei todo o frango aqui e eu juro, não dá pra abrir. Não é zoeira, não é zoeira, eu juro. Faz aqui, ó. 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 E não tem pressão. Ó, ela nem fecha. Ela é péssima, hein? Depois ela é. Se alguém souber. Olha, ele apanhou da panela de pressão. Eu acho perigoso você mexer na panela de pressão ali, gente. Então, eu... Você tem panela de pressão? Não, quando eu era pequena, eu explodi uma vez no teto da minha casa. Na sua casa? É. Por isso que você ficou assim? Eu fiquei... Uma fumaceira, minha avó lá no meio... É mesmo? Não machucou alguém? Não, não machucou. Mas a gente viu a avó lá no meio, ela fumar. E aí, como que é? Quebrou o teto e afundou o fogão. Ela vai e volta, né? Que loucura. Eu gosto de panela de pressão. Vamos lá.